Quem tem um país inúte Não sabe aquilo que tem Tem um desgosto profundo De não ter o meu também Tem um desgosto profundo De não ter o meu também Foi Deus quem o levou Tinha chegado a sua vez Foi e nunca mais voltou Quem me deu até outra vez Foi e nunca mais voltou Quem me deu até outra vez Para sentir a felicidade E o calor dos beijos dele Vive comigo a saudade E canto pensando nele E como eu gostava dele Apesar de ser doentinho E como eu gostava dele Apesar de ser doentinho Era tão querido e tão bem O meu queridinho paizinho Era tão querido e tão bem O meu queridinho paizinho E agora só passo a Deus Que o meu pai Deus o lá tem E agora só passo a Deus Que o meu pai Deus o lá tem Que um dia os filhos meus Adorem o Deus também Estão a chorar? 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 Legenda por Sônia Ruberti